Hoje eu venho compartilhar com vocês a preparação da maquiagem completa utilizando apenas Vult E eu estou bem ansiosa para começar esse vídeo porque muita coisa que tem aqui eu vou testar pela primeira vez Dei uma passada na Venância esses dias para comprar um remédio e dei de cara com aquela parte de maquiagem E estava mega completa com vários produtos que até então eu ainda não tinha, não conhecia E alguns inclusive que até vocês pediam para que eu testasse e trouxesse resenha Aí misturei tudo aqui, produtos que eu vou testar, com produtos que eu já tinha para fazer uma make completa E eu espero muito que vocês gostem Vou começar pelo Prime Estou aqui com o Prime HD da Vult Ele diz que minimiza a aparência dos poros e das linhas de expressão É um Prime hidratante, promete maior fixação na maquiagem, antioxidante e toque a veludar Enriquecido com chá verde e vitamina E 30 gramas de produto Esse produtinho aqui eu lembro que foi salgado O Prime custou R$37,90 na Venância Confesso que não estou achando os produtos da Vult tão baratos ultimamente Inclusive lembrei que por isso que faz um pouquinho de tempo que eu não compro os produtos Mas enfim A embalagem é bacana, uma embalagem muitas das vezes até encarece o produto Porque é uma embalagem de pump Igual a embalagem de algumas bases Ó, creme branco Gosto de aplicar nessas áreas aqui Onde os poros costumam aparecer um pouco mais E aí a quantidade vai de cada um Eu vou aplicar essa quantidade Creme cheirosinho Textura de creme, parece um hidratante Acho que apliquei demais, né? Mas já que ele tem essa ação hidratante É bom espalhar por todo o rosto Essa aqui é a região onde aparece mais poros Pelo menos na minha pele Dá uma partidinha pra concentrar bem Ó, realmente tem um toque aveludado bem gostosinho Ele tá esfarelando um pouco Acho que eu apliquei muito Mas de início Textura de hidratante De creme hidratante Bem confortável Realmente o toque fica aveludado Finalmente vou testar a base fluida da marca Muitas de vocês pediam um teste dessa base aqui Então encontrei nessa Venância o qual eu passei Ela custou R$33,40 Tem 20ml de produto Um pouco menos que as bases tradicionais Que costumam vir com R$30 Base fluida Toque aveludado Efeito óptico Cor 04 Vou abrir aqui o conta-gotas Ó, base líquida Prevejo ter me lascado Mas vamos lá Acho que é um pouquinho mais clara Aqui o tom da minha pele Ela é bem líquida mesmo, né? Eu fui na 4 que na maioria das marcas Gente, é líquida Líquida mesmo Saiu escorrendo por tudo afora Sujou a cadeira Mas eu vou correr aqui pra espalhar Ela é bem levinha Pelo menos tá aparecendo aqui Me concentrar só desse lado Pra poder ver a diferença Mas aí como eu tava dizendo Na maioria das marcas O meu tom normalmente é 4 Aí eu fui por isso, entendeu? Ela é uma base de cobertura leve a média Eu achei que fosse ficar muito clara Até que não Ó, vou aplicar mais um pouco aqui É, de leve a média Pelo menos é o que eu tô percebendo aqui Uma cobertura bonita Pelo menos um aspecto bonito na pele Ó Deixa eu terminar aqui desse lado Antes que seque Dê certo de que Ela não fica com o mesmo tom Que eu taquei aqui, né? Quando ela sai Ela parece assim, ó Olha, que ela dá uma adaptada ao tom da pele Tá uniforme por enquanto Ao tom, como eu disse, ó Não tá tão clarinho Mas tá dando essa adaptada na pele Vamos ver se ela vai escurecer mais Se vai oxidar Agora vamos ao corretivo Corretivo líquido HD Alta cobertura Esse aqui eu já tinha A cor é B112 É um corretivo com 8ml de produto Já tem resenha aqui no canal Vou mostrar aqui pra vocês Ele tem um fundo Hoje eu percebo que é um pouquinho mais alaranjado Faz muito tempo que eu não uso ele Tava aqui guardado Na época que eu usava mais Eu não senti ele tão alta cobertura, sabe? Era uma cobertura mediana Pra promessa Tô espalhando pra não secar Mas é aquela cobertura que traz naturalidade A textura dele não é tão grossinha É um produto de textura líquida pra cremosa Precisei dar um tempinho Porque a bonita da bateria descarregou Eu não tinha verificado que eu não tinha carregado antes Mas enfim Foi até bom pra poder ver como que a base E o corretivo ia reagir dentro de um tempo Daí que uma das coisas que eu percebi nesse momento Foi que a base realmente Não só adaptou o meu tom Como ela deu uma oxidada Nada muito assim absurdo Mas sim dá pra perceber essa diferença Corretivo bem dentro do que eu falei assim Do que eu considero de leve pra média Ele tá dando uma acumulada aqui nas linhas Que tá até falhando a sua cobertura Não tá tão uniforme aqui Não sei se nesse tempo criei mais linhas Mas eu vou correr já pro pó Vou aplicar o pó HD da Vult O pózinho solto Esse também já tinha aqui no meu kit de make Vou pegar um pouquinho Ele é um pózinho transdusto Sua textura é bem fininha E aveludado Ele não tem um tom completamente branquinho Ele tem um tonzinho de pó rosado E eu usava esse pózinho de massa Dar uma selada aqui Fazer um baking Ele parece até branco né Na pele Mas pessoalmente Ele é mais pro champanhe Pro rosadinho Fazer essa parte aqui Até pra dar uma iluminada nessa base Depois eu finalizo a pele com vocês Vou deixar aqui por enquanto E lembra um pouco o pózinho da Playboy Muito bom Vou correr agora pra sombrancelha Eu vou dar uma corrigida Com o pózinho que eu usei de massa Que na verdade não é pra sombrancelha Mas eu usava nessa função Assim como muita gente Que é a sombra unitária Na cor MA01 Acredito que muitas de vocês conheçam É uma sombra marrom Com fundo acinzentado Ó o pincelzinho chanfrado Ele é um pózinho opaco Mate E ele era uma ótima opção Pra sombrancelha Justamente por esse tom dele Mais acinzentado Porque tornava universal É que não tá ruim não né Agora eu vou pra essa aqui Que é mais chatinha Que ela tá mais fininha Agora eu vou varrer esse pó E finalizar a pele Pra gente correr pros olhos Só que fica bem aveludadinho Ó deu uma melhorada no corretivo Tirou o acúmulo que tava Aí vou espalhando assim ó O resto que eu tirei Pra dar uma matificada em toda a pele Agora eu vou para o contorno Foi um dos meus primeiros pozinhos pra contorno Essa duplinha Soleil da Vult Comprei esse novo Porque eu não tinha mais né Estava sem E esse aqui inclusive Era na cor 01 Eu queria um mais escurinho Mas não tinha A dupla vem com um bronzer E iluminador Confesso que eu não gostava muito Do iluminador Dessa palitinha não Porque ele era mais um pozinho clarinho Pra minha pele Do que iluminador Deixa eu ver se mudou alguma coisa É Contorno é marronzinho A parte do iluminador É bem isso que eu comentei agora há pouco Eu não vejo ele atuante Nessa questão de iluminador Sabe? O meu não tinha espelhinho não Esse aqui vem ó Com espelhinho embaixo Foi um pouco salgado Na época que eu comprei O meu primeiro Acho que foi na faixa de 10, 11 reais Hoje em dia ele está custando 27,60 Mas a minha compra Foi pensando mais no contorno Ele tem uma textura Bem macia Só que esfarela horrores Se você Se você não tiver cuidado Vai pegar uma quantidade Maior Aí tiro o excesso E vambora Ó, mega pigmentado O bronzer O bronzer também tem uma cintilância Um brilhinho Mas é bem sutil Assim como iluminador Mais fumado aqui no nariz Blush eu não comprei Porque eu tenho duas opções aqui Que eu adoro Inclusive durante muito tempo Eu usei direto Tenho esse aqui unitário Na cor 01 Ele é um blush Mega intenso Pigmentado Tenho o fundo alaranjado E tenho esse mosaico Aqui na cor 03 Aquela versão que tem Uma mistura de vários tons Acho que eu vou no mosaico Saudades Eu misturo tudinho Sobressalho rosadinho E pá Ele não é tão intenso Assim como o outro blush Mas Ele tem um equilíbrio bacana Essa cor Atende mais os tons de pele Mais clarinhos Vocês veem que até As tonalidades aqui São um pouco mais frias Vou testar esse iluminador aqui Primeiro iluminador Se não me engano O da Vult Que eu vou utilizar Sendo que é um iluminador Que vem dizendo aqui Que é um iluminador tint Iluminador cremoso Vem nesse potinho aqui Igual o potinho do corretivo Achei diferente Resolvi comprar Surpreenda-se Com a textura inovadora E sensação refrescante Aplique com a ponta dos dedos Depositando uma pequena quantidade E espalhe Também pode ser utilizado Como sombra Esse iluminador Custou R$24,90 Gostei desse tom dele Mais douradinho Vi bastante cintilância Pelo menos por fora Ele é bem douradinho Não sei se eu escolhi A cor certa Para o meu tom Mas vamos lá Olha A textura dele é bem cremosa Parece até um batom cremosinho Uma sombra cremosa E ó Bastante cintilância Bastante glow Eu não gosto muito De depender do meu dedo Para texturas cremosas Não Porque eu acabo me lascando Mas até que esse Está esfumando legal Achei que tem bastante glow Vou aplicar um pouco aqui No topo O que vocês acharam? Bonito Agora vou para a parte dos olhos Comprei uma das últimas opções De palhetinhas Da Vult Eu estava super curiosa São as palhetinhas Que vem com esse gráfico Com esse desenho Na capa Comprei a versão Amor por mim Que tem uma pegada Mais em tons Que eu gosto Utilizo mais Ó É uma palhetinha De alumínio Não tem espelho E vem cinco tons De sombra Ó Eu escolhi essa daqui E a palhetinha Custou R$34,90 Um pouquinho mais caro Que aquelas versões anteriores Da Vult Eu tenho duas aqui Que eu amo Já já mostro para vocês Passar aqui no dedo Para conhecer Ó Bem opaca Pigmentada Quatro das opacas Passar aqui Tem uma cintilante Acabei de passar Vou começar Esse alaranjadinho aqui Marcar o côncavo Dar uma esfumada básica Bem pigmentada Ó Só de depositar A cor já apareceu Agora Vou pegar Esse marronzinho aqui Esfarela um bocado Mas a pigmentação É absurda Esfumar aqui por dentro Ó Esfuma legal Tô achando a pigmentação Bem boa Sombras aplicadas O que vocês acharam? Na minha opinião São sombras bem pigmentadas Macias Dão uma esfarelada Mas achei que atuam bem Como as palhetinhas anteriores Da marca Quem se lembra dessas palhetinhas? Minha favorita Lovely Nude Inclusive tem um vídeo Onde eu mostro a maquiagem Usando essa palheta Que vocês amaram E essa daqui é Classic Lindas Vou finalizar agora Aplicando essa sombra Cintilante aqui A única da palheta Com o dedo mesmo Vou depositar aqui Nessa parte mais clarinha Que eu deixei Super pigmentada Ó Mega pigmentada Mega cintilante Mas vamos para o próximo passo Máscara para cílios 5 up 5 up Máscara para cílios 5 em 1 Volume, alonga, curva, separa e define Ela custou R$32,40 Vamos lá, né? Eu optei por essa aqui Porque eu estava bem curiosa E quase não vejo ninguém comentar A embalagem dela é bem grossona Assim como o seu aplicador Grosso Porém curvado Bem curvadinha Principalmente essa parte aqui da ponta E é daqueles aplicadores tradicionais Que a gente já conhece Tendo só essa diferença Vamos aplicar Para ver se ela cumpre tudo isso Ó A textura já me ganhou Não é tão ralinha Eu estava com um pouquinho de medo Desse aplicador Mas Na hora ali Até que eu gostei Porque ele tem essa curvinha E aí parece que ajuda A atingir melhor os cílios E até facilita De certa forma A curvar os cílios Primeira camada Primeira aplicação Achei que curvou bem Deixou bem separadinho E deu uma alongada Mas vou para minhas 3 camadas Que vocês já sabem Agora a segunda Aqui no cantinho Também achei que ajuda Por mais que o aplicador Seja grosso Essa curvinha dela Facilita até no virar Do braço A única coisa Que tem que se atentar É o acúmulo de produto No aplicador Vocês estão vendo Aqui na base Mistura uma camada Bem grossa Aí eu tiro aqui Melhor parar Porque vai começar A empelotar O que vocês acharam? Alonga E curva bastante Foram as duas características Que eu vi Que mais se destacaram Realmente deixa separadinha Mas obviamente Que se tacar mais camadas Vai começar a grudar Um pouquinho Até pela textura Volume Eu acho que posso dizer Que dá sim Porque se na primeira Utilização Ela já trouxe esse resultado Eu acredito que conforme Eu use mais Ela vai atingir Cada vez mais destaque Gente, eu não consigo Tirar o olho do iluminador Gente Mas então Gostei Partiu pro outro lado Pra igualar tudo O que vocês acharam? Ah, eu esqueci De aplicar embaixo Notei uma certa Diferençazinha Hoje em dia Me incomoda um pouco mais Quando eu não aplico Sombra na parte de baixo Parece que tá faltando Alguma coisa Vou dar uma Esfumada aqui Com as sombras Que a gente esfumou Aqui em cima Laranjinha Marrom E o vinho Finalizei com a sombra Na raiz dos cílios inferiores E uma pequena camada De máscara pra cílios Com muito cuidado Porque o aplicador É mais grosso E aí o risco De lambricar é maior Pra finalizar Vamos para os lábios E eu comprei dois batons Um é o batom lip Lápis labial Esse daqui Custou R$21,80 Põe num tonzinho nude O outro que eu comprei Foi o gloss labial E que custou 15 e 20 A cor não é igualzinha Mas tem uma certa aproximação Vou começar com o batom lip O nome da cor É surpreender Diz que tem cor intensa Longa duração E mate conforto Ah, agora que eu vi É retrátil A gente gira aqui embaixo E vai subir no batom Só tô achando Que eu comprei Claro demais Eu jurava Que era o nude Mais fechado Mas enfim Vai ser ele ou é? Me lasquei Muito clarinho Aquele rosa nude De antigamente Um tom um pouco pálido E foi o mais caro Essa mania De olhar só nude Eu tô suando um bocado Tá quente Selei a pele com pó Como vocês viram Mas eu tô percebendo Que aqui o buço Onde eu suei A base saiu Hum, bem aqui Será que é dela? Esse é o gloss Com cor Ó, tem um aplicador Inclinadinho Camorçado Cor muito parecida Com o lápis labial Só que é um pouquinho Mais intensa Mais rosinha Não combinou nem um pouco Com essa parte dos olhos Escolhi errado Apesar de não ser muito fã Do gloss Eu gostei mais dele Do que a cor do lápis labial Ele não tá aparecendo tanto Porque tá por cima, né? Foi a caça de um batom nude Que eu tinha da Vult E não encontrei Mas encontrei outras coisas Duo pra sombrancelha Outra coisa que eu encontrei E eu vou usar com certeza É esse lápis bege Pra sombrancelha da Vult Um clássico Teve uma época Que só se falava nele Eu vou aplicar um pouco Rente A linha d'água Rente não Na linha d'água E um pouco Abaixo da sombrancelha Que na verdade Ele é pra essa função, né? Esfumadinha aqui com o dedo E é isso Eu acho que vocês Não vão gostar desse batom Combinado com esse olho O único problema desse aqui Que eu vi Foi em relação a cor mesmo Na hora que eu apliquei Ele achei pigmentado Confortável Esse gloss Eu gostei já um pouquinho mais Eu achei ele um pouco mais rosado Mas não é tão pesado Tão melequento Ele é um gloss Que é um pouco mais confortável Não tenho da Vult Vou tirar E vou aplicar de um outro Vou aplicar o Bonita 33 Da Tracta Sempre faço Esqueci nessa maquiagem Sombrinha Iluminador Aqui no cantinho Interno Tô pegando a própria palheta Adoro o efeito Que dá E esse é o resultado final Da maquiagem Usando só Produtos Vult Exceto o batom Gostei da maioria Dos produtos A única coisa Que eu tô um pouco incomodada É que eu tô sentindo A base Sair no buço De início Eu achei até Que ela ficaria bem clara Pro meu tom de pele Mas depois que secou Depois que se adaptou Não Ela até deu uma leve oxidada Mas utilizando aquela técnica Do baking Com pozinho Translúcido Ficou ok No geral Ela até me surpreendeu Com relação ao seu Acabamento E efeito De fato Acho que fica com Acabamento bonito Na pele Mas tem esse quesito Da resistência Que pelo menos Eu não sei se meu suor Tá potencializado Também não posso dizer 100% da base Porque eu acho Que o Prime De certa forma Auxiliou no resultado Nesse viço Nesse acabamento bonito Que tá a pele Não que ele faça milagre Até porque Eu vejo ainda os poros Tranquilamente Eles estão aparentes Mas eu digo do aspecto Mesmo combinado Com a base A base ao aplicar Espalhou bem fácil Na hora mesmo Eu percebi o resultado De pele bonita Estava com saudade Do soleil Desse contorno Ficou bom Pro meu tom de pele Por mais que ele seja Um pouquinho mais frio Mas o que de novidade Que eu comprei Ai iluminador Eu tô besta com esse iluminador Olha esse glow Utilizei apenas ele E sem dúvida Foi um dos que mais Me surpreenderam Um glow muito bonito Bem aparente Por mais que seja Uma textura pastosa Eu gostei Achei que ficou muito lindo E outro que me surpreendeu Absurdamente Eu gostei demais Do seu resultado Foi a máscara Para cílios Principalmente por ser Primeiro uso E ela dá esse resultado De cílios assim Bem destacados E evidentes Não tem nada de errado Para falar dessa palheta também Eu achei que tem Uma boa pigmentação Esfuma bem Essa foi minha escolha De palheta Mas se eu não me engano Tem quatro opções de cores E eu particularmente Gostei do resultado E esse foi o vídeo de hoje Maquiagem completa Testando apenas Produtos Vult Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueça De deixar aqui seu like E conta aqui pra mim Qual foi o produto Que vocês mais gostaram Do resultado Que vocês mais gostaram De conferir E deixa aqui nos comentários Também qual produtinho Qual marca Que vocês querem ver Nos próximos vídeos Que eu tô ligada Em todos os comentários E volto aqui Atendendo a pedido de vocês Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau